As movimentações na corrida pelo Palácio do Planalto se intensificaram nas últimas horas. É que termina nesta sexta-feira o prazo para a mudança de candidatos para os partidos pelos quais pretendem disputar a eleição deste ano. O ex-juiz Sérgio Moro deixou o Podemos e ingressou na União Brasil. E não é mais, por enquanto, pré-candidato à presidência da República. Já o governador de São Paulo, João Dória, quase desistiu da corrida pelo Palácio do Planalto. Agora é oficial. Sim, serei candidato à presidência da República pelo PSDB. O anúncio feito por João Dória nesta tarde, por pouco, não aconteceu. O agora ex-governador de São Paulo considerou manter-se no Palácio dos Bandeirantes e desistir da candidatura à presidência da República. Mas, em resumo, desistiu de desistir. O anúncio retoma o que já estava previsto desde que Dória venceu as prévias tucanas para ser o candidato ao Palácio do Planalto. Mas, nesse tabuleiro, muitas peças ainda vão se movimentar para viabilizar a tal terceira via. Ou seja, o melhor nome em opção ao ex-presidente Lula e ao atual presidente Jair Bolsonaro, líderes nas intenções de voto. Mas o que se tem hoje é um emaranhado de pré-candidaturas com poucas chances, segundo as pesquisas. Caso de Ciro Gomes, do PDT, do próprio Dória e de Simone Tebet, do MDB. Nesta quinta-feira, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro se filiou à União Brasil e recebeu o recado de que não tem espaço para concorrer ao Palácio do Planalto. Pela internet, Moro afirmou que abre mão, neste momento, ele frisou, da pré-candidatura presidencial e disse que será um soldado da democracia. Todos nós sabemos das dificuldades que é de você enxugar a quinta, a quarta, a terceira, para se encontrar uma única via para combater os extremos. Então, é um momento importante para a sociedade brasileira esse gesto de humildade do Moro de ingressar no nosso partido, submetendo aos critérios da direção nacional do partido. Este professor de ciência política do INSPER diz que os movimentos desta quinta-feira eram esperados. A terceira via estava um pouco congestionada, e se ela quiser fazer frente às duas candidaturas polarizadas, tanto do presidente Bolsonaro quanto do ex-presidente Lula, ela precisaria estar mais coesa, mais unida em torno de um ou, no máximo, dois projetos. Outras mudanças podem acontecer, como a manutenção da pré-candidatura de Simone Tebbit e a definição do futuro político do tucano Eduardo Leite, que deixou o governo do Rio Grande do Sul. O PSDB, o próprio governador João Doria, eu insisto, ele disse há um mês, se a sua candidatura for aquela que reunir as forças políticas para fazer frente à polarização que o Brasil tem, eu serei um aliado para ajudar nisso, estarei ao lado dele. Ainda existe espaço para que isso se configure de outra forma. Cada vez que vai ficando mais perto vai ser uma mudança mais traumática, mas sem dúvida ainda há espaço para isso.